Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu decidi gravar esse vídeo para dar o meu depoimento sobre o Minis, o famoso campo minado. Se você chegou até aqui, é porque muito provavelmente você tem algumas dúvidas a respeito desse jogo. Será que funciona? Como funciona? Será que eles pagam de verdade? Será mesmo que é possível ganhar acima de 5, 7 mil reais por mês com esse jogo? Nesse vídeo eu vou esclarecer todas as suas dúvidas com propriedade, porque eu testei esse jogo, eu obtive lucros com ele e hoje eu venho compartilhar com você uma informação que você não vai encontrar em lugar nenhum da internet. E por que eu te falo isso? Antes de gravar esse vídeo eu fiz uma pesquisa bem detalhada e eu não encontrei ninguém falando o que eu tenho para te falar. Bom, é possível que esse vídeo não fique no ar por muito tempo, então se você chegou até aqui você pode se considerar uma pessoa privilegiada. Bom, antes disso eu vou te contar bem rapidinho a minha história de como eu cheguei até essa estratégia e o que eu fiz para ganhar dinheiro com o Minis. Eu vou te contar exatamente o que eu fiz para que você possa fazer igual e também obter essa lucratividade. Bom, eu sempre busquei muitas formas e métodos alternativos de ganhar dinheiro na internet, ok? Só que na maioria das vezes eu não tive sucesso algum, eu não obtive o retorno financeiro que eu esperava. Mas eu sinto orgulho disso, sabe por quê? Eu sinto orgulho dessa minha trajetória, dessa minha resiliência, pois foi graças a tudo isso que eu encontrei uma das melhores formas e mais divertidas de ganhar dinheiro na internet, que é o método Minis Pro. Bom, fiz o meu cadastro, comecei a jogar, a operar, só que no início eu comecei a perder muito dinheiro. Comecei a perder... Para você ter ideia, na primeira semana eu perdi mais de R$600, R$630, R$640. E isso me chamou muita atenção. Por quê? Porque eu via pessoas ganhando ali R$7.000, R$10.000 por mês, R$5.000. E eu ficava me perguntando, poxa, o site é o mesmo, o campo minado é o mesmo, o jogo é o mesmo. O que essas pessoas estão fazendo? Foi quando eu não segurei a minha ansiedade, fui conversar com alguma dessas pessoas no privado. Então, observação, algumas delas me bloquearam, outras ficaram até um pouco retraídas, mas em especial três pessoas, tá? Eu não posso falar o nome dessas pessoas aqui por conta de ética, né? Mas essas pessoas me falaram que existe uma cereja do bolo, né? Um grupo secreto, tá? Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição o link desse grupo secreto do qual eu participo. E lá dentro desse grupo, eles vão te mandar os melhores sinais, com uma assertividade absurda. Bom, você deve estar se perguntando de onde que vem essa assertividade, né? De onde que vem toda essa inteligência? Bom, quem manda os sinais lá nesse grupo é um robô, tá? É um programa. E esse programa, ele faz um hack na plataforma do Minis, tá? Ele faz um hack, ele descobre como que funciona o algoritmo da plataforma, de modo que ele sabe quais são as possíveis melhores entradas pra você jogar. Então, aí é onde que ele manda, né? As entradas ali, periodicamente. E aí, se você pegar essas entradas aí, ele tem uma assertividade absurda. Acima de 96%, tá? Mais uma vez, ele tem toda essa assertividade porque ele burla o sistema do jogo, tá? Ele entende como que funciona o algoritmo da plataforma. E é aí que ele tem essa assertividade. Então, assim, o grupo, quando eu entrei, ele tinha ali mais ou menos umas 100 vagas, tá? Então, corre lá, já entra no grupo, tá? Então, assim, qualquer dúvida que você tiver, pode deixar aqui nos comentários. Eu vou te responder com o maior prazer. Pode voltar esse vídeo, assistir novamente, tá? E mais uma vez, pra te ajudar, vou deixar aqui na descrição o link do grupo pra você participar. Como eu disse, na época que eu entrei, é não só 100 vagas. Então, corre lá, já entra no grupo, tá? E eu tô te esperando lá dentro pra gente conversar. Era isso, então. Um forte abraço aí e a gente se vê no próximo vídeo. E aí Vamos lá.